Dentro de apresentação, eu não ia apresentar, mas o Carlos fez uma loja tão legal no Facebook, que eu falei, merece. Essa poesia foi inspirada na música súplica cearense, do Gordurinho e do Nelinho, que todo mundo conhece. Eu batizei de Rei de Santo. Sol de rachá brotou. A colheita se perdeu. O jeito é repartir com o vizinho de pedir o pouco que restou. Essa secura, todo ano, arrebenta qualquer plano de a vida melhorar. Tem uns pedaços de país que as gotas do céu se juntam, fazendo tanta enchente que os olhos da gente, que nem a gente, se põe a lacrimar. Pois de novo, de repente, vem a vida despedaçar. Sem sair desse beco, uma sinuca de pico, o sertão tá todo seco, também está quase o velho Chico. Mas lá bem ao sul do rio, muita água e granizo, tudo pede o plantador, crianças morrem de frio. Já pedi pra Santa Clara, Santo Antônio, pus do sol, cruz de cinza no quintal pra ver se a secura para. Bate dúvida no pessoal, qual terá sido o pecado pra tanta chuva de um lado e do outro nem sinal. Água demais pra um canto, no outro nenhum respingar. Não é por falta de oração, de promessa, procissão. Entendeu mal, meu santo, ou pedi errado na hora de rezar. Aplausos